O primeiro rolê de transe, entendeu? E eu vim lá da periferia, tava preta da periferia, graça a outra lábio. E... Gente, eu vou cantar a música Zero, um trecho da música Zero do Linniker, tá bom? Eu tô toda tremendo, tá? Então vai lá. A gente fica mordido, não fica. Dente o lábio, teu jeito de olhar. Me lembro do beijo em teu pescoço, do teu toque grosso, com medo de te transpassar. Obrigada, pessoal. Amo vocês! Obrigada.